A DESISTÊNCIA Nós vamos sempre lidar muito com a desistência. Vai acontecer muito, infelizmente, na nossa profissão, a desistência. E muitas das vezes não é porque a pessoa não tem o melhor plano de treino, não tem a melhor nutrição, é muitas das vezes porque nós temos que ver a parte psicológica à volta disto. E nós temos que tentar muitas das vezes, e vocês falaram muito bem aí, na questão do mindset. E acho que o que faz com que as pessoas desistam bastante é quando não têm o mindset certo. É quando não percebem que, no nosso caso, que as pessoas têm logo a noção que vão fazer sacrifícios, e aquilo que nós dependemos é que não deve haver sacrifícios. As pessoas devem se esforçar, sim, é um facto, vão ter que se esforçar para conseguir aquele objetivo, mas não tem que ser só com sacrifícios, porque aí é logo o princípio do fim. Mas depois, é assim, no nível de rácio, eu diria que 70% de quem trabalha connosco consegue atingir os objetivos. Mas vai sempre haver aquela porcentagem em que, por mais que nós tente, não vamos conseguir, porque a pessoa pode não estar no momento certo, a pessoa pode não estar com o mindset correto. E muitas das vezes mudarmos a mente das pessoas, aí é que é a real transformação, que nós esperamos muito aqui na nossa área. Agora, um outro detalhe, por exemplo, muitas pessoas não têm esse cuidado a longo prazo, ao longo do ano. Tem essa questão também muito de épocas, muitas pessoas se preocupam em determinadas épocas do ano, querem acelerar o processo. Isso faz parte também da questão da mentalidade. e você confirma que realmente, por exemplo, em épocas mais frias, as pessoas descuidam um pouco mais da saúde, da questão... Mais ou menos. Acho que temos aqui três alturas que são muito fortes. É o pré-verão, porque isto tudo tem a ver com a nossa psicologia, no sentido que as pessoas só reagem a estímulos negativos, nunca a estímulos positivos. No sentido que o verão está a chegar, o calor está a chegar, foram fazer aquela prainha e sentiram-se desconfortáveis na praia. Então aí já é a primeira chamada de atenção. O calor é um fato. Mas, por exemplo, acontece muito também na época fria, em janeiro principalmente, naquela... O pós-natal e o pós-passagem de ano, as pessoas também têm muita procura. E penso que aí seja uma procura ainda mais fogaz, em que é aquelas promessas de ano novo que toda a gente tem e que acabam muito rapidamente no final do mês de janeiro. Sinto que estas são as duas épocas fortes, por assim dizer, quando vêm pessoas que realmente querem resultados rápidos, como estávamos aqui a fazer. Mas, como disseram em estúdio, eu acho que há que ter que haver com uma mudança de paradigma, no sentido que é importante nós perdermos gordura, mas é mais importante nós ganhamos máximo escolar. Porque eu acredito que nós vivemos numa sociedade em que não é que seja uma sociedade com um sobrepeso ou com um excesso de gordura, somos uma sociedade com um pouco músculo. Porque o músculo, a longo prazo, vai dar longevidade e o músculo, a longo prazo, vai fazer com que nós percamos mais gordura. E é isto que nós temos de tentar, e ir para casa também temos de perceber esta parte, que o músculo é uma parte importante, portanto temos de aliar sempre a nutrição a um bom treino, e preferencialmente de hipertrofia, para ver o crescimento muscular. E aí 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 E aí